Vamos lá separar aqui o trajeto O trajeto Fazer um rolêzinho aqui massa pra ver como é que fica a gravação Vamos ver o que é que dá esse rolê proposto pelo aplicativo Enfim, mais um teste de áudio Dessa vez vamos ver se o áudio funciona legal Eu tava apanhando aqui com a configuração do microfone e o aplicativo de áudio E sincronizando com a câmera Deixa eu ver aqui se tá gravando Tá verdinho, tá vermelhinho, tá gravando Vambora E vamos que vá Andando na moral Conhecendo a moto Eu tô dois dias andando com a moto Mas como eu não consegui fazer uns áudios legais Aí eu vou começar de novo a explicar Tudo o que aconteceu Hoje é segunda-feira Peguei a moto no sábado Peguei a moto no sábado na concessionária da Kawasaki local aqui E eu tava já com a dor de barriga danada Esperando essa moto Porque demora, né Demora Porque tem que vir a papelada Tem que fazer seguro E é todo um processo antes de Antes de pegar a moto Quer dizer, a placa tem que tá pronta já Pra sair com ela com placa da loja E como eu pedi pra instalar o kit esportivo nela Que é o escapamento Escapamento e a bolha Essa bolha Então Então demorou um pouquinho Consegui Consegui na sorte mesmo Pegar ela no sábado Aí no sábado mesmo eu já dei um rolê Lógico, né Vim da concessionária pra casa Mas aí como Como eu tinha trabalho e tudo Só foi esse rolê no sábado mesmo Aí ontem e domingo Eu já dei Já dei um rolê de manhã E outro à noite com ela E aí foi quando eu comecei a fazer os testes de Os testes de De vídeo e microfone Quer dizer Eu tenho os vídeos legais Mas aí o áudio não saiu Eu apanhei com Com a configuração do áudio Hoje é um teste mais Hoje eu já fiz outra Algumas modificações aqui No microfone e no capacete E configuração do aplicativo Aí agora eu acho que Eu acho que agora dá Agora vai ficar legal Então aí eu peguei Ontem eu dei um rolê massa Dei um rolê no finalzinho da tarde Também no pôr do sol Fiz umas fotos legais Porque eu comecei o Instagram também O canal Rota 68 E eu vou Na medida do possível Vou editando os vídeos Para colocar no YouTube Para a galera Para a galera acompanhar Os meus rolês aqui na Bélgica E Eu estou morando aqui na Bélgica Já faz três anos Fez agora em junho Hoje nós estamos no dia 29 de junho de 2020 Então eu estou na Bélgica Há três anos já E só agora que eu consegui Comprar Comprar a moto Olha o X Tem que esperar Tem que olhar Vamos que vamos Aí só agora que eu consegui Comprar motinho E estou felizão pra caramba Nossa Era um sonho pra mim Porque eu vendi a minha moto no Brasil Para fazer toda a minha papelada E ter grana Para poder viajar Vendi Eu tinha uma Bú Uma Bú XB9 Aí eu fiquei com essa A Bú Eu fiquei acho que Uns dois anos e meio Ou três lá No Brasil com ela E aí eu vendi Vendi com Com tristeza Mas ao mesmo tempo Com alegria Porque eu sabia Que era por um bom motivo Que era pra poder Juntar uma grana Pra poder Vim embora pra Bélgica Aí agora Realizei o sonho De pegar motinho de novo Aí estamos aqui De Vulcan S 650 A moto é Fantástica A moto é fantástica E depois de três anos Eu estou meio enferrujado Quer dizer Ainda estou Ainda estou Pegando de volta Alguns macetes E tal E Sabe como é que é A moto É saber andar Uma coisa E desenrolar É outra Não é fácil Não Você perde um pouco Das manhas Dos macetes Da rua E agora Estou desenferrujando Devagarzinho Eu vou chegando lá Aí aqui hoje É um rolê Que eu Eu baixei um aplicativo Massa Que ele dá Na sua região Ou onde você quiser Percursos Né Porque tem Tem hora Que você não sabe Por onde vai Já fez caminho Já fez caminho Repetido E tudo mais E aí Você usa Esse aplicativo Esse que eu estou usando Agora aqui Chama Kalimoto Ele tem Várias Funções Grátis E se você Comprar o aplicativo Ele desbloqueia Várias outras Paradas Massa Eu ainda estou Aprendendo a mexer Com ele Na verdade Hoje é o primeiro Rolê com ele Hoje é o primeiro Rolê com esse aplicativo Eu acho que Eu até esqueci De gravar o percurso Mas tudo bem Depois eu dou um Print na tela Aqui é uma vilinha massa Já estive aqui Uma vez Aqui eu vim Assistir uma corrida A passagem De uma corrida Famosa de bicicleta Que tem aqui Na Bélgica Passa por aqui Aí eu vim Com um amigo meu Jean-Marc Que foi o tatuador Daqui da Da cidade Que me Que me convidou Para vir para cá E nós trabalhamos Juntos um tempo Essa história Também eu conto No momento oportuno Então Aí agora Estou usando esse aplicativo Para dar esse rolê Aí eu Botei esse suporte Do telefone aqui Mas já estou achando Que está muito baixo Entendeu? Muito baixo Tem que ficar abaixando Muita cabeça Para ficar olhando E já não estou gostando Vou mudar a posição dele Daqui a pouco E aí Pô A moto A moto é fantástica A moto E esse modelo Da Kawasaki Esse modelo Da Kawasaki Já existe Já há um tempão Desde 2015 Que tem A Vulcan S E eu não conhecia Eu não conhecia Aí quando eu estava Procurando moto Para comprar Eu andei Eu andei Vendo modelos E tudo mais Porque eu gosto Eu gosto mais Do estilo Street Sempre fui Do estilo Mais street De moto Já tive Esportiva Também Mas Street Era o que Mais me agradava Mas Não está vendo carro Vendo carro nenhum Vindo por aqui Eu vi Aquela placa Lá E até 5 km Sem Sem saída Então vamos voltar daqui Vamos voltar daqui E fazer um retorno Fazer um retorno aqui Em algum lugar Tem um carro aqui atrás Aqui para frente Eu procuro um retorno Pronto Fazer um retorno aqui Aqui não vai dar mesmo não Vou desligar o aplicativo Vou fazer na Vou fazer na raça mesmo Minha Meu rolê É que essa época agora Depois do confinamento E tudo mais Todas as obras Que estavam atrasadas Voltaram Então Tem muito trecho com obra Então eu vou fazer O meu rolê mesmo Dos lugares Que eu já conheço E eu estou aprendendo A andar nessa moto O pé aqui na frente Toda hora Eu quero pôr o pé aqui Que é onde é O pedaleiro Das street O pedal é para trás E aí toda hora Eu dou no vácuo Me lasco todinho Parecendo um pombão Mas já já eu acostumo Com a posição Olha lá o pé onde fica Olha na frente Nem é tão na frente Como das Das cruiser Clássica Mas é bem diferente A posição de pilotagem Eu estou gostando Para caramba Super confortável A moto é super confortável A galera fala que Que o banco dela É duro Que depois de uma hora E tal Você já não está Aguentando mais Eu ainda não fiquei Uma hora em cima dela Mas Tem nada não Tem nada não Mais para frente Se tiver mesmo ruim A gente bota um banco Customizado Com gel Que é o que a galera Está fazendo Está trocando os bancos Mandando refazer Trocar espuma E botar uma camada De gel Recapiando o banco Mas por enquanto Está bom Está massa sim Vamos aqui por baixo Para ver qual é Eu espero que o ronco Dela fique legal Nessa Nessa gravação Na verdade Como eu estou fazendo Um teste Daqui uns minutinhos Eu vou parar Vou desligar tudo Para escutar Para ver Se a gravação Ficou legal É um rolê Muito massa Aqui O lugarzinho Super agradável Subir por aqui A bandeira da Bélgica A bandeira da Bélgica Aí eu peguei a moto No sábado Hoje é segunda Aí já está com 125 quilômetros Já dos rolezinhos Para conhecer Conhecer a moto Pegar as manhas Aqui da posição De pilotagem Uma coisa Que eu achei Diferente também A frente é mais pesada Do que a moto street A moto street É a frente A curtinha Então ela é bem Mas essa moto É maleável demais Ela é maleável demais Eu pensei que Bom A galera fala Que as cruisers Geralmente a frente É pesadona Mas essa daqui não Essa aqui porra Maleável para caramba E é um motorzão Viu Motorzão Ela é 650 Mas para uma cruiser Não é muita coisa A 650 Mas a Kawasaki Fez a 650 Com o motor Da linha Ninja E Z Então Motor da Z 650 Motor da Ninja 650 E o motor Da Versys 650 É o mesmo Da Vulcan Só tem uma diferença Que ele não é tão nervoso Porque é mapeado O mapeamento eletrônico dele É Mais Manso Para Para ter a ver Com o estilo da moto Mas Não se compara Com uma moto Cruiser Da mesma cilindrada Não É muito mais nervosa Porque a moto cruiser Tem o torque dela Mas Mas Aqui é o motor É o motor japonês Da Da Ninja Então Responsa É por isso Que a moto Tem um desempenho legal Com a cilindrada Relativamente baixa Muita gente fala Que essa aqui é a moto Para quem começa A andar de moto Eu não acho não Não acho não É a moto Já mais avançada Mas O conceito mudou Eu já sou tiozão Já 52 anos Para mim Moto Moto de iniciante É 125 Foi Como eu comecei Mas aí Hoje em dia Moto de iniciante É 650 Motor japonês Diz aí Ele vai subir também Ele vai subir também Vai subir também Vai saber Vou pra cá Vou pra cá Bora Ó Tá vendo Já deu vacilo Na pedaleira de novo Já quis pôr o pé lá atrás Não sei se esse vento Vai ficar chiando demais Talvez eu tenha Que colocar o O abafadorzinho No microfone Vamos ver Tá gravando? Tá gravando? Deixa eu ver A luzinha Tá piscando Tá piscando A bateria Tá indo embora E eu não trouxe o cabo Vacilo Isso aqui foi só Pra fazer um teste Hoje Mas tudo bem Vai Se acabar a filmagem Aí já vou despedir Da galera Já foi Já valeu o teste Tchau 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 Obrigado.